Já que estamos pertinho, pertinho do Natal, como é que será que está a movimentação lá na Orla, onde tem a maior concentração da decoração natalina aqui da capital. Vamos ver? Vamos voltar ao vivo agora com a Mônica Hermírio, que está lá no Marco dos Corais, para saber dessa movimentação. E aí, Mônica? Bia, eu estou um pouquinho antes do Marco dos Corais. Vou pedir para o Vaz nem mostrar para a gente, nosso repórter cinematográfico. O Marco dos Corais está lá embaixo. A gente parou um pouquinho antes, ele está lá embaixo. E a gente vai mostrar, conversar com o pessoal que está aqui. Tem muita gente já aproveitando essa noite, curtindo a decoração e já se preparando para passar o Natal aqui em Maceió. O André veio do Mato Grosso para cá. Estava aqui tirando foto dessa borboleta linda aqui. Eu ainda não tirei foto da borboleta. Falta eu tirar essa foto. E aí, André, como é que está? Vai passar Natal aqui? Está gostando da cidade, da decoração? Muito linda. A cidade de Maceió, Alagoas. A gente veio de Campo Novo do Paracis, Mato Grosso. E está uma maravilha. Parabéns ao estado de Alagoas. Primeira vez que passa Natal aqui com a gente? Não, não. Já passei vários. Ou seja, sempre quer voltar, né? Sempre, sempre, sempre. E a família gostando? Muito, muito, muito. E esse passeio, gostou da decoração? Está um Natal simplesinho para receber vocês, né? Muito lindo, muito lindo, viu? Maravilhoso. Obrigada. Bom passeio e Feliz Natal para você, André. Você também vem aqui. Um é baiano, a outra é paulista. Estão aqui aproveitando o Natal. Segunda vez que vem passar Natal aqui em Maceió? Não. O Natal é a primeira vez, mas duas vezes por ano nós estamos aqui em Maceió. De tanto que nós gostamos dessa cidade. Eu estou vendo que o olhinho de vocês está brilhando para essa decoração, para esse clima de Natal. Sim. Lindo, maravilhoso. A receptividade do povo alagoano é inigualável. Vocês têm parentes aqui também? Parentes não. A gente tem em Recife, mas é muito bonito, infraestrutura muito boa, então não tem como não vir para cá. Tanto no meio do ano, na férias de meio de ano, como no final do ano, é muito gostoso. O litoral é excelente, pras lindas, maravilhoso. Passar o Natal aqui é especial. Especial. Dessa vez foi especial. Parabéns, Maceió. Muito bem, obrigada a vocês. Feliz Natal para vocês, boas festas. E aí, ó, é isso aí, Bia. As pessoas vão parando, né? Porque aqui na Orla, as pessoas podem aproveitar várias decorações de Natal. Tem formatozinho de mãozinha com coração, tem a borboleta que todo mundo quer parar para tirar foto. Muita gente, tem muita gente. Está lotado lá no Marco dos Corais. Está bem lotado, acabou de passar por aqui um desfile de Natal. E as pessoas estão aproveitando, né? Toda essa decoração. Bia, aproveitar para me despedir de você hoje, aqui na sexta-feira. Desejar um Feliz Natal para todo mundo, para você, para toda a nossa equipe, para todo mundo que está assistindo a gente. Segunda-feira a gente volta, viu? Beijo. Boa noite para todo mundo. Feliz Natal. Tchau, tchau. Tchau.